E aí crianças, hoje eu vou contar para vocês a história original de Rapunzel. Era uma vez uma mulher grávida que externou a seu marido o desejo de comer beterrabas. O casal morava próximo ao sítio de uma bruxa. Não resistindo a aflição de sua esposa, o marido passou a colher durante a noite algumas beterrabas na horta da vizinha. Certa vez foi surpreendido e a bruxa lançou com a voz rouca a seguinte maldição. Não se preocupe meu senhor, sirva-se à vontade. Só não se esqueça de uma coisa, quando seu bebê nascer o senhor o entregará para mim. Meses depois o homem foi obrigado a atender a ameaça. A bruxa levou consigo a criança a quem deu o nome de Rapunzel. Ao completar doze anos, Rapunzel foi trancada pela bruxa no alto de uma torre, sem portas e com uma pequena janela. A prisioneira aprendeu a cantar com os pássaros da floresta, que eram seus únicos amigos. Sempre que a bruxa desejava subir na torre, gritava, Rapunzel, jogue suas tranças! E a bela moça desenrolava seus negros cabelos, que, de tão longos, tocavam a fina relva. Um belo dia, um príncipe escutou o canto de Rapunzel e ficou admirado com a graciosidade de sua voz. Encantado, aproximou-se e observou o que a bruxa fazia para subir naquela torre. Depois de algumas horas, aproveitou que a jovem estava sozinha e gritou, Rapunzel, jogue suas tranças! A jovem as desenrolou e os cabelos tocaram os pés do príncipe. Ao se encontrarem, Rapunzel e o príncipe se apaixonaram. Para que Rapunzel fugisse daquela clausura, o príncipe entregou a ela uma corda. Desconfiada, a bruxa pegou uma tesoura e cortou os cabelos da jovem. Logo em seguida, levou-a embora dali, abandonando-a na floresta. Voltando à torre, a bruxa amarrou as tranças em um gancho para enganar o príncipe. Quando ele se sustentou na janela, a feiticeira lhe disse — Veio encontrar Rapunzel? — Eu a levei para muito longe. — Você nunca mais a encontrará. — Nunca mais. — Rá, rá, rá. Neste momento, a bruxa derrubou o príncipe, que caiu sobre uma moita de espinhos. A queda foi tão violenta que o deixou cego. O jovem se levantou e começou a andar com dificuldade pela floresta, pensando em sua amada. De repente, escutou uma voz familiar. Era o canto de Rapunzel. Abraçaram-se e as lágrimas da jovem se derramaram sobre os olhos do príncipe, devolvendo-lhe a visão. Rapunzel e o príncipe se casaram e viveram felizes para sempre. Fim — Tchau, tchau, tchau.